Não jogue fora, não desperdice arroz velho na sua casa. Hoje eu vou ensinar uma dica pra você, pra você não desperdiçar o arroz. Pode fazer essa receita que todo mundo vai amar. Pra essa receita nós vamos utilizar um ovo, vou colocar também uma pitada de sal, dependendo do tempero do seu arroz, tá? Agora eu vou pegar o fuê e vou dar uma batidinha nisso aqui. Vou bater, vou bater, vou bater. Pronto, depois de bater nós vamos colocar leite. Aqui eu tenho 100ml de leite, mas você vai colocando aos poucos, que é pra dar liga na massa, tá bom? Eu coloquei o leite e agora eu vou continuar batendo o meu ovo com sal e o leite. Enquanto isso, já deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, pois é muito importante você interagir com o vídeo. Pronto, agora eu vou colocar aqui, gente, uma xícara de cebola. Aqui eu tenho uma cebola grande, picadinha. Coloquei a minha cebola aqui. Vou colocar aqui também, gente, meio pimentão, porque eu amo pimentão. Você pode colocar o pimentão verde, amarelo, vermelho, o que você tiver na sua casa. Vou colocar aqui também umas duas xícaras de cenoura bem raladinha na parte mais fina. Vou pegar aqui a cenoura, tá? A minha cenoura tá crua. Lembrando que foi umas duas cenouras, dá mais ou menos umas duas xícaras. Depois eu vou rapar isso tudo aqui. Pronto. E agora, gente, é só misturar tudo isso muito bem, tá? Eu tava usando o fuê, mas eu passei pra essa espátula aqui, que é mais fácil. Pronto. Agora eu vou pegar meu arroz. Meu arroz tá até bem torradinho, não tá queimado, tá, gente? Dependendo se o seu arroz tiver boa qualidade aí, você pode usar até de uns 2, 4 dias, tá? Pronto. Agora eu misturei tudo isso até envolver a massa. Pronto. Depois que eu misturei todo o meu arroz, eu vou colocar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo a gente vai intercalando até a massa dar liga, tá? Vou colocar minha farinha aqui, aqui tem uma xícara e meia. Se precisar, vou colocar mais leite, mais farinha e se precisar também, gente, até um ovo. Depende da quantidade de arroz que você tiver pegando pra fazer essa receita. Já deixa aqui pra mim nos comentários se você é aquela que ama fazer a reutilização das coisas. Eu coloquei aqui 300 gramas de mussarela. E agora eu vou colocar uns temperos a gosto. Cheiro verde, magno, páprica doce. Esses temperos aí que você tem na sua casa. Pode pôr bem tempero pra ficar bem temperadinho e bem gostoso o seu bolinho de arroz. Aqui eu vou colocar também páprica defumada e chumichurri. Pronto, gente. Vou colocar páprica doce. Agora eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo porque eu achei pouca, entendeu? Não deu liga ainda, então eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. Pronto. Agora você vai misturando aí com a mão até você achar que a massa deu liga. Ou com uma colher, do jeito que você quiser. Pronto, gente. Agora eu vou colocar uma colher também de pó royal e eu já vou deixar o meu óleo esquentando lá no fogão pra gente poder fritar. Lembrando que você vai precisar de duas colheres, tá? Se a sua massa ainda estiver muito mole, coloca mais um pouquinho de farinha de trigo, tá? Lembrando que é só até dar liga. Pronto, gente. Depois de misturar bastante, agora você vai precisar de duas colheres pra você fazer o formato do seu bolinho, tá bom? Agora você vai precisar dessas duas colheres, você vai fazer o formatinho assim e agora eu já vou levar no óleo. Ah, não esquece do cheiro verde, que o cheiro verde é o essencial e você vai precisar do cheiro verde, tá bom? Pronto. Agora eu vou pegar aqui e vou misturar aqui esse cheiro verde pra gente poder agora levar no óleo. Testa um pouquinho, coloca um pouquinho só desse bolinho no óleo. Se o óleo estiver quente e subir, ele bobulhar e subir, é o suficiente. Você já pode colocar todos os seus bolinhos pra fritar. E aí, se você gosta dessa dica fácil, rápida e prática, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de compartilhar com seus amigos, pois é muito importante que você interage com o vídeo. Deixa ele ficar até dourar, não deixa muito tempo. Não tem problema ele ficar douradinho, que ele não vai ficar cru e nem vai ficar queimado. Se você esquecer, ele aí vai queimar e não vai ficar legal. Agora é só colocar no papel toalha e servir o seu bolinho. E aí, gente? Você gostou dessa dica de reutilizar o seu arroz velho aí, que você não tá afim de comer, porque ele já tem três dias e ainda vai agradar todo mundo da sua casa? Deixa aqui no comentário pra mim qual é a sua opinião. Se você já fez isso, se você já reutilizou alguma coisa, já fez bolinho de feijão, de arroz, não esquece de compartilhar com seus amigos, pois é muito importante que você interage com o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui nos comentários de onde você está falando, porque é muito importante pra mim saber até aonde. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima receita.